Um cliente nos contratou pra encontrar uma jazida de minério, e esse trampo você com certeza nunca viu. Estamos falando de mapeamento geológico de detalhe. É difícil encontrar esse tipo de coisa por aqui, então já sabe, né? Fica até o final do vídeo pra ver como é que foi essa aventura de exploração. O grande objetivo de todo o trabalho que vocês vão ver a partir de agora era encontrar calcário dolomítico. Ah, meu amigo, você pensou que era ouro, ferro, pedra preciosa? Pensou errado. E se você tá achando que outras pedras muito mais comuns, como por exemplo o calcário, não dão dinheiro, você errou de novo. Nesse caso aqui, o calcário dolomítico é uma rocha que contém uma quantidade de magnésio na sua composição, suficiente pra ser usado como insumo utilizado na correção da acidez do solo, ou seja, muito utilizado na agricultura. E como estamos num país de grande produção rural, obviamente, a demanda por esse material é elevada. Sabendo dessas informações, nosso cliente pediu, encontre pra mim. Aí já sabe, né? Simbora pro campo. Esse trampo consiste, de uma forma resumida, em fazer um mapa mostrando as rochas que existem ali naquele local e como elas estão distribuídas pela área. Se você já é inscrito no canal, já sabe que minério é rocha. E é por isso que temos que definir quais são as rochas que existem ali e onde é que elas estão localizadas, pra delimitar as ocorrências de minério. Passamos então 15 dias andando no mato. Olha a nossa equipe aí, ó. Parecendo um monte de bandeirante. Caminhamos mais de 7 quilômetros por dia, identificando todo o afloramento que era possível. Em cada um deles, eu tive que descrever tudo que você imaginar. Tipo de solo, topografia, tipo de rocha e muito mais. Enquanto isso, nosso técnico se encarregava de coletar amostra, pegar coordenada, tirar foto, sendo que as informações estruturais também eram fundamentais, pra saber qual direção as rochas estavam indo e entender como é que elas se comportam em maior profundidade. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente estava tão longe de casa, tão cansado e com vontade de avançar, que podia ter inseto, podia ter chuva, que a gente não ia parar. Almoço? Aquele rango com atum no pão pra não desanimar. E dessa maneira, ponto a ponto, dia a dia, o trabalho seguiu e fomos cobrindo a área de informações, vendo de tudo que você imaginar, descobrindo até o que a gente não esperava, como alguns tipos de metais e até mesmo calcita. Mas com todo esse esforço, finalmente fomos acabando a coleta de dados e teve que rolar a nossa comemoração, né? E a comemoração foi raiz daquele jeito, pescaria na beira do rio. Dessa vez, deu pra aproveitar. Campo finalizado. Mas você pensa que acabou? É agora que a gente vai descobrir se o nosso cliente ficou multimilionário. Chegamos na etapa mais complexa de todo esse trabalho, que é organizar um livro de informações geológicas, fotos, amostras, interpretar tudo e mais um pouco. É válido falar, galera, que esses trabalhos de pesquisa mineral são de uma responsabilidade absurda. Se eu falar que a área promissora, milhares e até milhões de reais serão investidos no projeto até que ele comece a produzir. Eu não tenho margem de erro pra errar aqui. Então o relatório tem que ser bem feito, né? Daquele jeitão cheio de páginas com muita ilustração. Mas afinal, deu bom ou não deu? Deu, cara! A maioria das amostras enviadas ao laboratório deram teorias muito bons de magnésio na sua composição, dentro dos calcários que a gente mapeou. Dessa forma, as rochas que definimos como minério têm qualidade química suficiente pra justificar o avanço do projeto. E se liga o mapa geológico final, como foi que ficou? Tudo isso aqui que vocês estão vendo é rocha que poderá ser minerada. Ou seja, de forma preliminar, existe um grande volume que poderá ser aproveitado. É claro que pra implantação de uma mineração na área ainda é preciso algumas etapas de pesquisa. Licenças ambientais, licenças minerais, muito investimento na planta de beneficiamento e produção e o principal, muita paciência pra aguentar a burocracia. Mas como você viu, tudo começa com um trabalho sinistro de geologia. Isso é, em toda sua essência, a geologia em campo. Um abraço do seu geólogo Davi Madureira, se inscreve no nosso canal e fui!